Chegou a hora da verdade, a política de Trump é um desastre, um desastre total, não só sou eu que digo, é Paul Krugman que diz também, se vocês lerem hoje aqui na Folha de São Paulo, o Paul Krugman, vocês vão ter uma lição de como não governar um país, ele aponta exatamente os dois erros que eu dizia lá atrás que o Trump estava cometendo, só que do mesmo jeito que eu disse lá atrás que o Trump estava cometendo esses erros, não para falar do Trump, mas para falar do Brasil, é exatamente isso que eu vou comentar aqui hoje com vocês, antes eu preciso lembrar algumas coisinhas para aqueles que não entendiam o que eu falava no começo do canal, eu dizia, os Estados Unidos não precisam do petróleo venezuelano, ponto 1, e as pessoas que não estudam, elas recordavam de quando os Estados Unidos faziam intervenções pelo petróleo, intervenções militares, elas confundem Venezuela com o mundo árabe, o que as pessoas que não estudam falavam também, é que o imperialismo americano funciona do mesmo jeito em todo lugar e todo tempo, ou seja, elas acham que o imperialismo americano vai fazer uma, ia fazer uma intervenção na Venezuela, do jeito que fez na Bahia dos Porcos em Cuba, e perder, eu falei que não, que o imperialismo tinha mudado de caráter, eu expliquei, 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 mas várias pessoas não entenderam, bem, agora fica mais fácil entender, porque Trump não fez a intervenção, Trump viveu muito bem sem petróleo venezuelano e Maduro não caiu, então Trump recorreu àquilo que eu falei que ele ia fazer se ele seguisse o novo quadro da política internacional, que foi o que Obama fez contra o Putin, o que? Cortar as as asinhas do Maduro como o Obama cortou as do Putin, através do que? Primeiro, corte bancário, porque os bancos, boa parte dos bancos que a besta do Putin punha o seu dinheiro eram americanos, mas o Maduro tem um outro problema pior do que esse, os bens dele, os bens dele, e não são poucos, estão nos Estados Unidos, então o Trump vai não só cortar as contas dele, como grampear os bens dele, vai tomar, o resultado é o seguinte, o imperialismo funciona nos termos que ele está funcionando agora no mundo, espero não precisar mais explicar isso, que o imperialismo mudou de caráter e espero não precisar mais ficar falando que Trump usa a Venezuela apenas como política e não como economia. Bom, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que há muita gente que escuta canal de esquerda do século XIX, que ainda não vai entender isso, mas uma boa parte já começa a entender, porque vai, acostuma com a conversa do canal, então vai estudar, mas estudar não é para todo mundo, só para alguns, tem gente que não gosta mesmo. Bom, infelizmente na esquerda tem isso. Bem, mas vamos ao assunto de hoje que também é o Trump. O artigo do pro Krugman diz a seguinte coisa, veja, eu não estou falando do Trump, eu estou falando do Brasil, prestem bem atenção e vejam o aponte que eu vou fazer. O Krugman diz que a política do Trump falhou nos dois objetivos que ela tinha. Primeiro, redução de impostos dos ricos, esperando que os ricos, por terem empresas, iriam sobrar dinheiro para investir no país. E com isso, a velha classe trabalhadora que está desempregada nos Estados Unidos, porque a indústria mudou de caráter, aquela classe trabalhadora que se transformou em racista, em xenofóbica, né, e que apoiou o Trump, ela seria beneficiada. E a segunda proposta do Trump era a guerra comercial, era fazer, desconsiderar a globalização, enfim, falar, como alguns falam por aqui, que globalização é, não existe, né, ou existe só em certos setores e fazer uma política protecionista, que de vez em quando tem gente aqui que elogia, acha que é isso, né, uma política protecionista. Eu faço tarifas em cima de comércio exterior. E aí o outro responde de lado de lá. Bem, as duas coisas falharam. Os Estados Unidos estão passando por um momento de crescimento econômico por conta das medidas do Obama, que é o que o Trump pega. Até porque o Trump não sabe fazer nada de economia. Se ele soubesse, ele não tinha falido 50% das empresas que o pai dele deixou para ele. Bom, então, a economia americana está crescendo, mas o horizonte que está sendo posto por Trump e por todo mundo é de estagnação. Ela vai parar de crescer e ela vai parar de crescer exatamente no momento da eleição. O que está desesperando o Trump. Mas o que está desesperando ele também, e ele agora, nesse caso, não consegue perceber, embora, né, todos os setores de economia do governo já o avisaram. E aí que o Paul Krugman pega, né, é que essas duas políticas não funcionam nos Estados Unidos, nunca funcionaram. O Krugman diz, elas são uma, um fantasma, um zumbi, ele fala, um zumbi que fica rodeando a cabeça dos republicanos. Primeiro, quando você baixa o imposto dos ricos, ou quando você aumenta os impostos da população, a economia americana muda muito pouco. O Krugman faz um histórico. Agora, abaixar o imposto de ricos para que eles investam na produção, o Krugman diz, é estupidez. Os ricos continuam, ele não fala isso, mas ele diz que eles não investem. E a gente sabe, né, eu já expliquei várias vezes aqui para vocês, né, vocês também sabem por vocês mesmo, que o capitalismo está financeirizado. Então, você tirou o imposto do rico ou do empresário, ele carrega esse imposto para o mercado financeiro. Se você insistir em segurá-lo, sabe o que ele faz? Ele vai para paraíso fiscal. Então, por aí, sabe, dando benesses aos ricos, você não melhora a economia de país nenhum e nos Estados Unidos você não melhora mesmo. Segundo ponto, guerra comercial. A guerra comercial com a China está deteriorando a economia americana pouco a pouco. Por quê? Porque a ideia que se faz é que a China vem de bugiganga. Porque lá nos Estados Unidos e aqui, se tem a ideia de que você compra tudo que é chinês, que é bola de basquete, que é sapato, que é roupa. Não, não, não. Não, meu Deus. Foi o tempo que a China era isso. A China vende máquina, a China vende manufaturado, a China vende peças que são essenciais para a indústria americana continuar funcionando. Não é só os Estados Unidos que faz isso para a China. É a China que faz isso para os Estados Unidos. Ela já ultrapassou a venda da bugiganga. Já faz mais de 10 anos que ela produz computador, que ela produz uma série de peças para a indústria automobilística, que ela produz inclusive peças para a indústria de ponta americana. Quando você tira essas peças do mercado no preço que os chineses colocam, a economia de ponta americana não anda. Então aí você tem uma classe operária velha, que está desempregada, e você começa a ter uma classe operária nova, que começa a se ressentir. E a economia não vai. Você começa a perder na ponta. Você perdendo na ponta, meu amigo, todo o país se ressente. Bom, até aí, Trump. Vamos transferir essa ideia? A ideia, não a prática, porque lá é outra coisa. Mas a ideia. Tá? Tomem cuidado. Estados Unidos, Estados Unidos, Brasil é Brasil. A transferência que eu vou fazer é a ideia e não a prática e não o objeto. Não é uma transferência mecânica, é uma transferência pensada. O que? No Brasil há duas políticas feitas pelo Guedes que têm o mesmo espírito do Trump, que é poupar os ricos, fazer a reforma da Previdência, tirar direitos trabalhistas e, se descuidar, vão tirar imposto também, para algumas figuras. Aliás, todo mundo sabe, fazendo um parênteses, todo mundo sabe que quem vai tirar o FGTS vai ter a surpresa agradabilíssima, entre aspas, mil aspas nisso, de não encontrar FGTS nenhum. Por quê? Porque as empresas não depositaram. E sabe o que o governo, todos os governos fizeram? Ficaram assim, fingindo que não estavam vendo. Por quê? Porque não querem mexer com os ricos. E eu estou falando do governo de esquerda também, que a gente sabe muito bem como é que funciona. Porque a gente precisa lembrar também que Dilma dava medalha até para Silvio Santos. Lembra? Quando ela deu essas medalhas que o Bolsonaro dá para a família dele, ela dava para o Silvio Santos. Sabe, é preciso tomar um... Pôr um pé atrás com as coisas. Um pezinho atrás com as coisas para poder entender. Porque todo... No Brasil funciona assim. Bom, a partir de esquerda entra, ele começa a ficar com medo de mexer com os ricos, depois os ricos o derrubam, mesmo ele ficando com medo de mexer. Então, meu amigo, acontece o seguinte. Você vai lá tirar o FGTS, não tem nada. Muita gente não depositou. Não é pouco. Não é poucas empresas que não depositaram e não vão depositar. Bom, a ideia de que você vai fazer algum benefício para a indústria, ou tirando imposto, ou, enfim, reforma da previdência, reforma trabalhista, essas coisas que querem proteger, proteger o rico para ele voltar a investir, não vai. Não vai mesmo. E do mesmo jeito que não vai nos Estados Unidos, não vai aqui. Nós estamos há mais de um ano da reforma trabalhista. Aumentou o emprego? Tem tonto bolsonarista que, está dizendo, que passou de 14 milhões para 12 milhões de desempregados. Só que esse tonto bolsonarista, ele ainda não entendeu que isso é uma queda muito pequena. E segundo, que o emprego que ele está considerando não é de carteira assinada. É o bico. Bom, segundo problema. Guerra comercial. Taxação de impostos. Proteção da indústria nacional. Tudo que o Trump está fazendo. Faz aqui no Brasil, e você vai ver o efeito parecido com o de lá. Qual? Primeiro, o Guedes está fazendo essa política. Ele está protegendo a indústria nacional, ao contrário do que ele falava que ele ia fazer. Só que ele está protegendo a indústria nacional de quem? Dos amigos, dos apoiadores. Por quê? Porque essas indústrias entraram com um pedido para ele. E mais, elas são monopólios. 85% delas são monopólios. Ou seja, você vai proteger, não a diversidade do mercado para cumprir o projeto liberal. Você vai proteger algumas empresas monopolistas para cumprir um projeto que é o do nacional socialismo, o do nazismo, que era fazer isso. Protegir a indústria nacional de algumas pessoas que estavam apoiando o partido. Que eram monopólios. Não era para ampliar o mercado. Capitalismo de Estado, o Hitler fez. E é isso que o Guedes está fazendo. O Trump não está fazendo isso. Ele protegeu a indústria de um modo geral. Por conta da economia americana ser diversificada. Mas também não está resolvendo. E aqui também não vai resolver nada. guerra tarifária e proteger a indústria nacional é uma política para quem tem mercado diversificado ou para quem tem capacidade de administrar isso no dia a dia. Protege ali, tira. Protege aqui, tira. Por quê? Porque, primeiro, você aumenta o monopólio privado. Segundo, você tarifa as coisas que vêm do exterior. Você acaba tarifando errado. Você tarifa uma peça qualquer que vem. Aí você descobre que a sua indústria não anda porque ela precisa daquela peça naquele preço e o Brasil não tem. Aí você... Aí você não sabe administrar isso. Sabe o que acontece? Quando você vê, você emperrou a indústria em vez de protegê-la. E você mata os pequenos todos no primeiro momento. O que facilita o monopólio. Bem, é o Paulo Guiraldeira que está falando? É. Apoiado em quem? Em todo mundo. Em todo mundo. No Krugman. Em todo mundo que tem um bom senso. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o Beabá. É o Beabá. Então, quando as pessoas começarem a falar para vocês, ai, tadinhos empresários brasileiros. Primeiro, dá um tapa na boca dessa pessoa. Que é o que o Bolsonaro está falando. O que ele fez essa semana? Ele passou a semana inteira falando que o trabalhador precisa deixar de ser trabalhador e virar empresário para ver como que é sofrido. Primeiro, eu não entendi como que um trabalhador vira empresário. Segundo, eu não entendi como que o trabalhador vai virar empresário só para ver o sofrimento desse coitadinho que é empresário brasileiro. Daqui a pouco, nós vamos ter o discurso do... o discurso de alguns aí da falsa esquerda, né? Esquerda maluca, que diz que a Lava Jato estragou a economia do Brasil porque maculou algumas empresas. Como se essas empresas não tivessem capital nos paraísos fiscais, como se essas empresas não tivessem aplicado aqui mesmo, aqui mesmo, no mercado financeiro. São os coitadinhos. Não pagam o FGTS, foram dizimados pela Lava Jato, tadinhos. Fizeram uma corrupção, mas tinham que ser perdoados. As empresas têm que ser preservadas e prender só os donos. Só que os donos nas empresas brasileiras são famílias que elas próprias pegaram o dinheiro das empresas e das universidades também e jogaram para fora. Então, não adianta, gente. Toda vez que pessoas de esquerda começam a querer proteger rico, eu já olho para a pessoa e falo assim, ó, meu amigo, de duas uma, ou você é muito burro, ou você está com alguma coisa aí por trás para me pegar. Porque o básico, o básico para a gente entender o capitalismo é saber que existe uma luta de classes e que alianças de classe não são a regras, elas são a exceção. A regra é o conflito. Então, esse papo não cola, não cola, só pega gente esquisita esse papo. o cara começou com esse negócio de lavar jato estragou a indústria brasileira, eu já olho, já olho, aí eu sabia que era você, eu sabia que era você. A gente vê a trajetória do cara, a gente já lembra do que ele fez, lembra do tempo que ele trabalhou para um governo recebendo dinheiro nosso sem fazer serviço, a gente lembra tudo dele. Então, não adianta, gente, pode esquecer esse negócio de que você vai salvar certos ricos aí, achando que você vai ajudar o país, você não vai, a prova está a Dilma. O que ela fez? Ela desonerou muitos empresários de impostos. Ela fez o que fez para poder chamar os empresários de volta para ela. O que ela ganhou? Ela ganhou um impeachment na cara e na bunda. Ela saiu quicando do governo por conta de achar que ela, pondo o Levi, fazendo uma política de direita, ela ia atrair os empresários. E ela baixou tantos impostos dos empresários que a hora que ela foi arrecadar, não veio dinheiro. Aí parou o PAC, parou tudo. Lembram disso? Então, essa história do Bolsonaro, ele falar que rico sofre, ele fala, as pessoas ficam com raiva. Aí vem parte da esquerda e faz a mesma coisa sem falar, as pessoas ficam que bonitinho, bonitinho escambal, bonitinho escambal. O capital financeiro é financeiro, ele ganha nas aplicações, ele ganha nos paraísos fiscais, ele ganha ao fazer com que as aplicações se redobrem. você só melhora a economia de um país quando você abre frentes de trabalho e aumenta a renda das famílias, das famílias, dos pobres. Fora isso, pode esquecer, não vai para frente. Então, você pode ter a economia mais globalizada do mundo, mais integrada do mundo, você pode ter, não é esse o problema. O problema está, se essa economia é integrada e globalizada, o Estado conseguiu abrir frentes de trabalho para que os pobres gastem ou não. essa é a lição que o Dalbor ensina todos os dias, essa é a lição que os economistas da esquerda ensinam todos os dias, essa é a lição da prática. Bem, leia o Paul Krugman, pense o que eu falei e vocês vão crescer, gente, vão crescer. Eu estou brigando assim 24 horas por dia para trazer instrumentos para vocês pensarem, refletirem e estudarem. Numa perspectiva de esquerda e não de trânsfuga. Ah, eu sou um pouco de esquerda. Não, 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 não. Esquerda, meu amigo, é que nem virgindade. Se você tem ou você não tem, não vem com esse papo. Não vem com esse papo. Entendeu? E as questões são você favorece os mais pobres ou não favorece? E eu estou mostrando para vocês que essa política do Trump que tem, cujo espírito é reproduzido aqui pelo Bolsonaro, né, o trabalhador tem que virar empresário para, não porque ele vai conseguir, ele não consegue, mas ele precisa virar pelo menos um dia para ver quanto sofre, sofre o empresário brasileiro. No Brasil, quanto mais rico, mais sofre. Mais sofre. Por quê? Porque você já pensou, né, uma coisa é cuidar do seu fusquinha, outra coisa é você cuidar do seu Mustang, do seu Camaro, sofre mais. É assim, é assim o sofrimento. Um sofrimento atroz. semana que vem eu vou operar do coração de novo por causa desse Bolsonaro. Saco, viu? É, semana que vem eu vou mais uma vez uma operação de coração, que eu, era para ir mais tarde. O Bolsonaro está me infernizando tanto, tanto, que vai, eu vou operar agora já. Semana que vem, vou voltar tão feroz, porque aí você opera o coração, dá aquele up, né? Aí eu vou passar 26 horas por dia. O dia tem só 24? Eu vou dar um jeito de aumentar. Eu vou mandar para um, vou pedir para o PSL fazer, eles são muito inteligentes, fazer um dia de 26 horas. Daqui a pouco a gente volta. 26 horas para infernizar o Bolsonaro, infernizar todos, todas aquelas pessoinhas que ficam falando abobrinha porque não estuda. Daqui a pouco eu volto.